Olha aí o Zé Nunes de volta à Lagoa Grande. Zé Nunes, rapaz, você tá aqui com o Zau, o Jailton, de Zé Nunes, também Teuxará, filho de Teuxará, na barraca aqui do Neném. Matou na saudade, veio visitar a Lagoa Grande. Vim visitar. E a época que você estudou o ensino fundamental, foi no Instituto Desembargador, foi isso? Foi no Instituto, estudei ali no... Quando chegou na porta, serve ter que fazer o exame de admissão pra entrar no colégio... No colégio estadual. Na época, já era colégio estadual, em 1989. Era colégio estadual. É, já estadual. Agora, PHB foi... já foi... vou tirar essa máscara aqui. PHB foi em 84. Foi. Eu estudei lá também, eu fiz a primeira série no PHB e fiz o exame de admissão. Acontece que não era PHB. Era colégio São José, que tinha ensino infantil. Particular, pertencente à igreja. É, exatamente. Foi estadualizado em 69, depois mudou o nome, mas a igreja continuou com o prédio. Sendo que é alugado, até hoje, paga mais de 10 mil reais de aluguel. Ah, rapaz. Não, não é. Então, é preciso reivindicar, né? Reivindicar pra gente ter uma sede própria, uma escola hoje com mais de 1.500 alunos. Pois é. E aí, vamos colaborar agora, segurando aqui, pra o professor sair aqui também. Segura lá. É, é. Sim. Segura. Divulgando pra ele também, que a gente tem o FPB aqui, com 10 minutos. Tem o IFPB com bacharelado em administração pública. O FPB, os cursos é matemática, computação e pedagogia. São três. Tem mais três, ciências agrárias, ciências naturais e ciências biológicas. E mais quatro de letras. Letras portuguesas, letras línguas, letras espanhóis e inglês. O último curso que veio pra aqui. Isso você também não sabia. Pois é, é uma notícia que pouca gente sabe ainda por aqui. Por quê? A gente tem tudo isso numa escola, o CAIP. O Instituto Sibrino, o Instituto onde você estudou, não tá mais lá a escola. Foi para o CAIP. Não é isso? Fica mais perto. E até, até eu visitei ali o... Aquela escola lá embaixo, papai. Como é o nome? O centro de treinamento? O centro de treinamento tá acabado. Tá acabado. Eu vim dizer que iam fazer uma reforma, né? É verdade, não é mais lá que tá funcionando. Tá funcionando aqui, na extinta escola com a encenagem. Aqui é, em frente da prefeitura. A escola de demonstração de Alagoa Grande, que funciona no centro de formação de professores. O centro de formação de professores, o governador anunciou que na reforma vai trazer uma nova escola técnica. A gente já tem uma escola técnica estadual. É CIT, que funciona na antiga escola normal. Ali é uma escola... Os dois cursos estão finalizando. Agroecologia e programação de geógrafo militar. Olha que notícia boa, né? Tá lá agora, né? E vai vir mais, vai vir mais. É. A Alagoa Grande, a faí... Melhorou muito. Apareceu muita coisa boa. É. Há muitas reclamações, mas você tem razão. Um por metro se desenvolveu. Desenvolveu, é. É verdade. E eu, quando eu chego aqui, afé, eu me sinto feliz. Isso aqui é a terra que eu nasci. É uma honra quando eu chego aqui. Encontro os amigos. São muitas emoções. Aí como o vereador Direito Marcos... É o cara, né? Aí... É isso aí. Valeu. Boa viagem. Valeu, amigo. Boa só. Valeu. É um prazer também.